Música Vamos que o Faito é freestyle, então vou fazer a abertura aqui. Bem-vindos ao Faito Podcast, eu sou o Renan Kendi, hoje estamos com a presença Z. Eu pensei que você fazia tipo uma chamadinha assim, e a gente falava, mas o Renan Kendi não teve luz de água, linha. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, Bipides, aqui é o Ben Yag, participando pela primeira vez do Faito na Caveira. Não, é né? Vai ser alguma coisa parecida. O Márcio foi pegar uma água, mas ele já voltou. Eu sou o Márcio, eu sempre esqueço de fazer uma piadinha, preparar uma piadinha para esse momento, mas abrir um livro aqui e vou ler uma frase. A ilusão é a base das artes marciais, ó, coisa linda. E aí, vamos dar sequência de uma parábola? Sim, sim. Vamos falar aí, dicas, manhas, truques, esquemas, como que é a dinâmica da luta aí, o que a gente vai ensinar a gente a fórmula para ser campeão? É o seguinte, você tem que ir lá e ganhar. Isso. É, eu tô falando. É, eu tô falando, você me ensinou, né? Não apertei, mas aí pra ganhar, como é que faz? Você bate onde tá aberto. Basicamente isso. É, é uma bela simplificada. Aí pra chegar nisso, você tem que treinar isso durante o seu treino. Ok. Ok, Andy, fala um pouco aí como foi o ano passado das suas lutas, como que você sentiu dificuldades aí em relação a condições adversas? Hum, é diferente, né? Você luta com... Você não sabe com quem você vai lutar às vezes no brasileiro, porque vem pessoas do Brasil inteiro. E quando são os campeonatos mais regionais, né? Aqui de São Paulo, geralmente você... Ah, tal pessoa, eu sei quem é. Você já consegue até bolar uma estratégia, ah, se cara luta mais ou menos assim, então eu posso pensar em lutar de acordo com isso. Então, no brasileiro, ano passado, eu achei que... Eu fiz uma luta com uma pessoa do Rio de Janeiro que tava... Não tava conseguindo sair nenhum ponto, tava meio complicado. É... Não sei o que dizer, é meio adverso às vezes. Mas aí, você vai ganhando, ganha, ganha, ganha. Tem lutas que são mais fáceis, outras lutas que são mais truncadas. É... É só não desistir, é só continuar ali. Aí, bom, eu tinha terminado minha chave, e eu fiquei assistindo quem seriam os meus próximos adversários, né? Os possíveis. Ah, aquele é forte. Aí eu vi, ah, putz, foi eliminado. Quem eliminou ele? Não esperava isso. E você vai tentando traçar uma... Talvez uma estratégia, né? Ganhar informação ali pra usar num momento. Mas não tem muita coisa pra mudar, né? O pior momento pra você mudar é durante a luta. Ou seja, mudar é coisas extraordinárias, assim, no seu kendo. Porque só vai sair o que você tá fazendo durante o treino. Basicamente. Você falou aí um lance de, ah, a pegar, observar, né? Um adversário, ver estilo de luta, pra montar estratégia. Dá um exemplo pra gente de como seria, assim, de alguma coisa que você observou e conseguiu aplicar. Não do ano passado, mas desse último campeonato que teve em Fuku Haku, em Suzana. No individual... Eu, anteriormente ao campeonato, eu tava treinando um azar que... Eu nunca consegui usar ele. Nunca fiz. Que é Kotei Kaishimen. Kotei Kaishimen. Então... Mês antes. Não por causa do campeonato, mas porque eu queria incluir esse o azar no meu leque de possibilidades, né? Não que ele esteja bom agora. Mas continuo treinando ele. E pra que na hora do chiá, na hora do momento, ele possa sair naturalmente, assim. Sem que eu tenha que pensar, agora eu vou usar o azar. E eu vi que tinha um oponente que... Eu ia cruzar com ele e eu sei que... Eu já tinha perdido pra ele. Tinha levado Kotei. Ou seja, ele é bom de Kotei. Ou seja, que situação perfeita pra mim tentar usar esse o azar que eu tava treinando aí. Porque ele ia vir no Kotei. Então, Kotei Kaishimen. Um contra-golpe. Felizmente eu acertei. Consegui acertar e... Bom, fiquei um pouquinho feliz, né? Porque pelo menos o treino deu em alguma coisa. Mas no procedimento do campeonato eu perdi de hantei. Enfim. É uma experiência aí que eu tive. Pô, legal. Ok, a gente tava falando da outra vez de Tokui o azar. Tokui o azar é uma técnica que a gente treina tanto, né? Tem uma afinidade natural com ela. Ela é um recurso sempre válido, sempre funcional. E querendo ou não, acho que na tensão do Shi'ai, a gente acaba ficando um pouco... Fica preso no Tokui o azar. Então você precisa de muito tempo, muita experiência pra abrir esse leque, né? De conseguir experimentar técnicas de acordo com o estilo de luta do seu adversário. Então, não sei se você se incomoda de falar... Qual que é o seu Tokui o azar? Deve ser bem. Oh, yeah. Então, inclusive... Alguns meses atrás, o Onaka, né? Ernesto Isako Onaka, de Santa Catarina. Ele foi treinar lá no Seibucan. E eu frequento lá. E eu fui treinar com ele. E depois, no fim do treino, eu fui perguntar, né? O que que eu preciso melhorar e tal. E ele falou que... Ah, você tem o Tokui o azar. Ah, o seu Tokui o azar é man, né? Mas você não pode ficar preso só nele, né? Porque o adversário vai se adaptar e... Pô, vai fazer os vazores de man. Qualquer coisa contra man. Ele falou assim... Você precisa de um segundo. De um terceiro até de um quarto. Porque se você tiver um segundo golpe, se for cote... Você vai começar a causar uma confusão no seu adversário. Putz, ele vai vir no man cote ou vai vir no man? E quando ele achar que vai vir no cote, você vai no man. Quando ele achar que você vai no man, você vai no cote. E, ah, como a gente falou da última vez, que não foi pro ar, porque não foi gravado. Foi proibidão. Foi proibidão aquele lá. O que ainda é tipo um xadrez, né? Tem várias possibilidades de jogadas. Então, se você é muito previsível numa abertura, numa jogada, o cara pode fazer uma contra-jogada ali. Então, você tem que ter sempre vários lances disponíveis, né? Várias peças, né? Acho que a questão não é simples... A gente até compara a luta com xadrez, mas isso é muito dinâmico. Porque no xadrez é sempre uma vez de cada, né? Na luta, às vezes, você vai fazer um, dois, até três lances e tudo. É muito instantâneo. Não dá tempo de pensar, dependendo de como que é a agressividade de um adversário, né? O cara vem pra cima sem pensar. Você não consegue nem dar o primeiro que há. Eu não consegui nem respirar. Eu era meio... Estudava um pouquinho, mas não tanto. E eu ouvia vídeos de xadrez, então tem uma modalidade que eles chamam de blitz, né? Que é uma modalidade muito rápida. Você tem um minuto. Então, começa o jogo de um minuto e é pauleiro, assim. Os caras batendo no relógio, mexem a peça, batem no relógio. Acho que talvez esse seria o modo... Modo de luta ali do xadrez, onde as jogadas têm que ser quase que... Instantâneas. Instantâneas, né? Uma em relação à outra. Eu faço os cálculos muito rápido. Como no Kendo, né? Você não pode ficar pensando. Será que eu vou dar MEN? Será que eu vou dar COT? Será que eu faço isso? Não, você tem que fazer. Não tem que pensar muito. Senão, o seu tempo acaba e você perde pelo tempo. Se você fazia uma contabilidade dos IPONs do ano passado, qual que você acha que você acertou mais? Foi realmente MEN? Tudo MEN. Eu acho que foi tudo MEN. Tudo? Deixa eu ver aqui se eu vou cruzar com você. Não é a chave. Eu só dei MEN. Garantinho. Claro, do ano passado pra cá, eu pensei assim no campeonato. Poxa vida, eu só dei MEN. Vou começar a treinar mais COT, né? De lá pra cá, estou treinando COT. Olha, pra quem tá ouvindo, então, não serve pra nada essa informação, que ele vai te enganar do mesmo jeito. Pelo menos, ele não falou em DOA. Ah, no Fuku Haku, nesse último, acho que eu dei um MEN. É, foi um MEN. Um COT e CASH MEN. Dois MENs. DO, acho que eu dei um. E um COT. Um comentário a respeito de MEN, né? Que a gente treina muito e tal. Por curiosidade, você pode falar pra gente sua estatura? É 1,68. 1,68, acho que tem uma média aí de pessoas, a gente é mais ou menos da mesma altura, 1,70 e tal. E você sendo uma pessoa de uma estatura média, buscar o MEN de um atleta alto, né? É considerado um movimento audacioso, né? Pro padrão do Kendo. Em padrões, eu não sei. Eu só sei que é legal. Você lembra do último, acho que ele foi no último mundial que o Onaka-san pegou o Uchimura, né? O Uchimura. E o Onaka-san, ele é grandão pra caramba, o cara tem um metro e oitenta quase, né? E o Uchimura, mais ou menos a sua altura. Não, não, acho que não foi nesse último. Foi, não, não, o Onaka é grande? Ah, eu acho ele alto. Procura um japonês, ele é bem alto. Ele é largo, ele não é alto. Fortão, né? Então, daí muita gente pensa que uma pessoa mais baixa, ela tem uma preferência de alvo como Kote, ou talvez até Do. E às vezes você sendo agressivo pra buscar o MEN é um diferencial legal, né? Sim, sim. Ah, o Uchimura, inclusive, ele é baixinho e eu acho que o Toku-san dele é Kote. Eu sempre chamei ele de Uchimura Kotezeiro, mas eu vi que ele ganhou do Onaka com dois MEN. E um foi MEN Kaishimem, né? Um MEN Kaishimem. Nossa, é muito rápido aquele golpe dele. Foi, foi impressionante. Ah, o Onaka já devia estar meio, ó, já era. Que isso, cara? Só pra lutar, pra representar. Vou tentar esse MEN. Sabe quando você vai naquele MEN seco e você, puta, também é um Kajiro? Ah, é a regra do jogo, né? Não tem como fugir disso. No momento que a gente ataca, é o momento que a gente tá com a abertura total, né? A regra do xadrez é essa. Você atacar, ou você induz, ou você contra-ataca nessa indução. E às vezes tudo é tão rápido que a gente confunde o que tem que fazer. E aí acaba, ou por sorte, batendo, ganhando ponto, ou por azar, tomando golpe, né? Sim. Então, acaba sendo inevitável. Acho que uma das graças do Kendo é isso. Você ganha uma experiência muito grande, principalmente apanhando, né? É, é como se fosse no xadrez. Você analisa qual que foi o movimento ali errado que te custou o jogo inteiro. Por ter perdido aquela peça e depois o jogo desandou. Ou você ter escolhido uma estratégia meio genérica, ou meio errada, não ter se adaptado. N coisas. Ou simplesmente o cara era mais experiente. Sabia o que você estava fazendo. Acabou. Acabou o podcast. Kendo ou constrói o caráter quando você perde. Sim, sim. Perder é importante. Mas e o DI? Como é que funciona o campeonato DI? Eu vi que vocês, inclusive, chamam de luta também. Dois entram, um sai. É igual o Kendo. Luiz, você é Shodan? Nidam? Nidam. Deixa eu ver se a gente tá aqui na mesma categoria, só por curiosidade. Ele não vai. Ah, é verdade, é verdade. Márcio, erra um tsuki nele aí sem querer, tá? Porra, você viu falar isso aqui? Eu postei uma foto no Instagram. Eu tava todo feliz que eu tava fazendo um teste de colocar uma GoPro. pra tirar, vou tirar umas fotos aqui, fazer um vídeo, pra quando a gente voltar a postar as coisas no Chinelo e Caveira, ter um material legal pra ilustrar lá. Aí eu, pô, eu tava pensando num jeito de colocar. Aí eu, pô, vou prender aqui no Tare, no Munê, do Do. Vai ficar filézinho, show de bola. Aí eu postei lá, assim, eu achei tão legal que eu vou tirar uma foto. Aí eu tirei uma foto, aí o Zen-sensei comentou embaixo. Ah, legal. Eu adoro o da Tzuki aí. Pegou o favorito. Porra. Tomar um Tayatari, né? Adeus, GoPro. Nas palavras dele... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Gostei. Adoro dar um golpe que se chama Munizuki. 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 O Tare, o Take ficaria fenomenal e único. Ainda disse, pô, Zen-sensei, tá todo feliz aqui. Não rola nem testar. Ele ainda falou que é isso. Seria fenomenal ver esse vídeo, até encorajo. O Zen é o cara das câmeras, dos vídeos 360. Cara, ele tem tanto vídeo. Só que ele não... Só fica guardado ali. É, ele viu... O pessoal da Ku Klux Kahn veio pra cá. E ele veio também. Aí ele tirou um bocado de foto. Massa, beleza, tá, jóia. Aí, vendo os caras no WhatsApp. CC, manda aí as fotos. CC, manda aí as fotos. CC, CC, manda as fotos. Aí o cara fica, pô, bicho, deve estar achando que a gente é chato. Só bichinho foi cobrando aí as fotos e tal. Aí, depois... Ah, tá aí as fotos. Manda aí. A gente pega a receita das fotos cinco meses depois. Lógico, sem reclamar. Foi uma maravilha. Alta qualidade ali. Com o tempo. É, isso é legal. Mas isso é... Realmente, não tem comparação. E a demora é um toque especial. É muito bom, né? Essa demora. Na verdade, faz a gente ter uma alegria de novo, lembrando que eu nem sabia que ia entrar nessa foto aí. Então, no IA, né? Muito legal. Começou a falar como é que é e... É. Vamos voltar aí falando essa história que vocês chamam de luta. Só que ninguém bate ninguém. É, ó. Tem uma brincadeira. Não sei se foi... Bihara Senzai falou. Ele falou brincando, lógico. Pessoal, por favor, não se ofenda. Que o Kendo é uma luta de verdade com espada de mentira. E o IA é uma luta de mentira com espada de verdade, né? Tem uma brincadeira com isso. É, é bom. Mas deixa eu dar uns tapos aqui no Luiz primeiro, né? Não falando sério. A questão do IA é como a parte de Shiai, né? Do IA é interessante que ele é um... Resgata essa essência do budô de você trabalhar você mesmo como o inimigo a ser derrotado. Então, falhas internas suas acabam aparecendo no desenvolvimento dos seus movimentos, da sua técnica. Então, independente, né? No Shiai de IA, tem duas pessoas em cada uma em uma quadra executando os katas, né? E os juízes vão preferir uma dos dois. Não existe empate em IA. E aí, quando você erra ou quando você acerta e tal, tudo é uma questão de como você se comunica com o seu corpo. Como que tá aqueles conceitos de memória muscular, de coordenação motora, de conhecimento da norma do katá. Acho que é importante falar que os katás são normatizados, né? Existem ângulos específicos no qual você tem que erguer a lâmina ou abaixar a lâmina. Tem um movimento no qual você tem um movimento de corpo muito, muito certo. Então, não pode fugir um pouco disso. Então, quanto maior o seu domínio do conhecimento da norma e dos princípios essenciais do IA, isso reflete na madeira como você tá executando um katá. E o melhor jeito de absorver isso é realmente experiência. Não tem outro truque que não seja repetição. É, porque no kendo você pode até fazer o movimento mais ou menos e conseguir um hipom. Então, assim, o critério, você até reduz o critério, foi meio... A biomecânica da coisa não era aquela coisa perfeita, mas... Teve que... Mas bateu. E tá, e... Bom, e é um golpe válido. E nem sempre quem luta bonito ganha, né? Assim, com postura, sem tirar a cabeça. Porque tem as manhãs do Shiai, né? Assim, no Shiai a gente percebe que tem uma flexibilidade muito grande, né? Porque o Shiai é o real, né? Na prática da espada, o importante, numa guerra, luta dos samurais, o importante era matar o outro, né? Independente se você conseguisse fazer isso com a técnica absolutamente perfeita, o que é uma coisa utópica, né? Então, a gente vê alguns pequenos... Não vamos falar que é desvio de conduta, né? Mas uma flexibilização da maneira como bate, como executa uma técnica que ainda mantém o conceito do Yuko da Tutsu, que é o ponto válido. Acho que no IAE isso é muito mais restrito, porque você tem uma linha de normas a se seguir em procedimentos e protocolos que tem que ser daquele jeito. Quanto mais longe você fizer executar uma técnica desse modelo, mais, em teoria, errado estaria. Então, é lógico que nas categorias de aspirantes, primeiro, segundo, não, pessoal que realmente é menos experiente, é natural a gente não ter um domínio pleno, né? Um domínio substancial desse conhecimento e acaba sendo o nível médio da categoria. Mas a gente estuda, vê vídeos, vê senseis, como é que é. O IAE é interessante que você vê senseis de alta, tanto que é ando quanto o IAE é legal isso, você vê senseis bem idosos e praticando com uma intensidade muito boa, né? Apesar dos limites da idade, coisa que às vezes você vê artes que exigem muito do corpo, talvez, posso estar falando besteira, porque eu não conheço, mas um sensei mais velho, de 90 anos, lutando o karatê ou o judô, desempenhando técnicas com alguma desenvoltura, né? Eu acho que, para as artes da espada, isso é um diferencial de longevidade na sua carreira como praticante. Mas eu não sei se vocês, assim, veem também da mesma forma. Quando você assiste um chiá, assiste um campeonato, você vê determinadas pessoas, tudo uma luta diferente. Mas tem sempre pessoas que tentam se aproximar do modelo correto, reto, com postura, sem tanta essa flexibilidade, e pessoas que já são malemolentes ali. No fim, a pessoa que não quer, pode ser reta e correta, visualmente, às vezes ela pode até não ganhar mais... Acho que todo mundo fala, pô, mas fulano luta bonito. Acho que tem até mais um prestígio. Não ganhou, mas lutou bonito. Teve etiqueta, teve tudo isso, né? Tem muita gente que, às vezes, não deve mais deixar quieto. Não, mas tem razão. Acho que a gente trabalha uma arte marcial que conduta é muito valorizada, né? Então existe um respeito muito grande, não só, lógico, uma admiração por quem obtém vitórias, tem uma luta, por assim dizer, eficiente, né? Mas acho que quem luta da maneira mais correta possível, busca ter um Kendo que seja correto e eficiente, é a pessoa que provavelmente está mais dentro do caminho, né? Da verdadeira visão do Budô. É, deixa eu ver. Eiga, acho que é um exemplo de um Kendo bem consistente ali, forte, bonito. Eu gosto muito daquele Amishiro, que foi campeão japonês também. Não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado. Acho que não foi nenhum desses. Acho que é mais antigo. Porque o do ano passado foi o Nishimura e do ano retrasado foi o Takenouchi. O Takenouchi que é o novinho, né? É, de Tsukuba, treinado pelo Koda Sensei. É, inclusive o Adrian esteve em Tsukuba e ele conversou com todo mundo e o Takenouchi já se formou, né? E todo mundo falava que ele era acima da média. Era um... Nossa, e pra ver a média lá é muito forte. E o cara sai acima da média, tá assim, acima de... Batendo fácil em todo mundo, o cara realmente... Não é à toa que ele foi campeão japonês, né? É, geralmente quem são os campeões? São policiais, já com 30 anos, tem muita experiência, né? Aí chega lá o cara de 20, bate todo mundo, o cara deve ser realmente genioso. Genioso, genial. Tem... É, isso suscita até um ponto. Existe... Vocês acreditam em genialidade? Ou todo gênio é alguém que se esforçou muito? Rapaz, é... Nesse caso eu acho bem relativo, porque, por exemplo, aqui em Jô Pessoa, é... Márcio, ele se destaca. Não diz em Jô Pessoa, não diz em Jô Pessoa, não diz em Jô Pessoa, a gente tem um campeonato no Nordeste, e Márcio eu acho que já foi campeão algumas vezes no Nordeste. Eu já vi, tipo, colegas da gente, tipo, alunos de Márcio, colegas meus, a gente... Ah, Márcio tem um dom. Márcio isso aqui. Márcio é fácil demais. Porque Márcio... Tipo, já ouvi várias pessoas falarem disso, entendeu? Que Márcio, ele tem uma facilidade, Márcio tem aquilo ali. Mas se você conhece Márcio, e eu já falei isso pra ele, inclusive, é legal porque, tipo, tem uma dedicação que é... É legal. É muito, muito legal. E você... Hoje em dia, eu acho que não tanto, mas se você pegar aí alguns anos atrás, era questão de Márcio abrir mão de certas coisas pra treinar que era literalmente inspirador. Isso era bem legal. Hoje em dia não, ele tá mais disperso e tal, faltam os treinos, atrasa, mas... Como é que é? Vamos lavar a roupa suja. Teve uma época que era inspirador. Falou do Márcio, que o Márcio já ganhou algumas lutas. Pô, Márcio, o que você pensa numa final? Você não pensa? Você pensa? Você se lembra o que você pensou? Sinceramente, quando eu chego na final, eu já tô aliviado. Assim, né? Porque você faz o campeonato, pô, às vezes você quer, pô, mostrar que problema é a galera lá, né? Não pensa que a gente treina, tá treinando forte. Quando eu chego ali na final, diga, já... O trabalho já tá feito. Aí eu luto mais relaxado. E ataca a mim. Ataca a mim. Sempre a mim. É. Então nem importa qual é o adversário. É só... Só vai lá e luta. Vai lá no main, né? É, vai lá. Tá aberto, né? Como é? Bate onde tá aberto. Onde abrir você ataca. É, bate onde tá aberto. Caramba. É. Porque a minha cabeça, na minha... Quando sou eu, tá um milhão, assim. Fico pensando. Eu fico pensando. Onde eu vou? O que que eu faço? Pra onde vou? O que estou tentando fazer? Tentei fazer. Putz, não deu muito certo. Esse tipo de coisa, passa na minha cabeça. Aqui, aqui não. Aqui em Jô Pessoa, a gente organiza um campeonato interno do Dojo, que é o... O JPKC. E... Não, JPKC, na verdade. Que é o João Pessoa, tem dois campeões de Taikai. É... Aí, às vezes, eu tô numa luta, tô num Shiai, aí o que vem na cabeça é justamente, caralho, eu não posso perder essa não. Se eu perder essa aqui, o Márcio não vai me dar... não vai me dar passinha. Não vai me dar... não vai me deixar ficar em paz. Você tá pensando na zoeira, né? Você tá pensando na zoeira, né? Pode me zoar. Tá certo. E no final, normalmente o cara vai falar, porra, eu sabia que eu não devia ter perdido essa. Não vou ter paz por uma semana, duas, se brincar. É, rola uns centímetros, mas... É. Teve uma vez, que foi o primeiro campeonato, que eu participei, foi em Recife, no Seminário Nordeste, lá. Aí, eu perdi, perdi, perdi 2 pontos a 0. Aí terminou, eu tava, porra, como é que eu perdi, o negócio... Eu tava me sentindo muito mal, porque era... eu queria muito ganhar, esse específico, eu queria muito ganhar. Mas, eu perdi, perdi feio, sabe? Perdi lindo. Sabe quando você perdeu, os outros caras falaram, caralho, bosta não fez porra nenhuma. Foi, foi vergonhoso. Aí, tô lá, bem quietinho, no cantinho da quadra, tirando o meio, cotei, aí chega o Márcio de um lado, e Felipe do outro, o sensei e o sem pai. Porra, como é que faz o negócio aqui? O cara já tá mal, já tá assim. Tem amigo, como posso fazer o negócio desse, só fica cutucando, blá, 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 blá. Não, o sensei, eu sei o que você... É, o cara já tá meio mal, Tá na bege ali, pra eu se perdi. Aí vem alguém, em vez de falar assim, pô, eu tô bem, né, pelo menos, foi bonito. Não, não, você, porra, como é que faz o negócio desse? Não, aí Felipe já chegou, porra, Tiago, como é que faz o negócio desse? Não, Felipe, eu sei, tô, aí pronto, já passou. Aí daqui a pouco, vem Márcio do outro lado, porra, Tiago, como é que faz o negócio desse? Eu tô de novo. É o jeito de demonstrar carinho ali. Mas foi feio. É, no trabalho, o, é, teve um, só pra falar de parecida, eu lembrei disso agora, é, o estagiário, ele fez uma besteira lá no time, aí ele chamou, é, outro amigo, outro colega da gente, que é Júnior, aí, ele fez, ô boca, o que foi que eu fiz de errado aqui? Ele fez, pô, tu fez, foi merda, caralho, tu, tu errou tudo aí, tá, quando é o outro ali, que é o sênior, que reclama comigo, ele diz, não, eu acho que você errou isso, você errou aquilo, quando é o estagiário, quando é o Júnior, ele diz, pô, tu fez merda, tu fez um bocado de coisa, a gente fica esperando, o mais graduado vai chegar, ele vai dizer, não, você lutou bem, mas, você, tem que se esforçar um pouquinho mais, tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo, mas não, os caras vêm, porra, como é que você faz um negócio desse? Como é que você perde isso? Você não ataca direito? fica só cutucando, não passa? Tá, o cara vai lutar, faz um monte de, 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 cagada lá na luta, né, é igual a sorrir, sabe, poxa, você vai elogiar o que? Pô, só, você saiu muito bem da luta, você levantou de sangue, foi legal, foi bonito, seu sangue, eu fui bonito, e pior que nem isso, ele tem um joelho de bordo, aí ó, já começou, pior que nem isso, é, é o cara, é, parabéns, você consegue respirar no final, é, parabéns, é, tá vivo, é, agora vale tomar uma água, agora eu tô especial, né, parabéns, mas e você aí, Renan, você também, eu, como? campeão na sua categoria, né, no, você foi, é, campeão na sua categoria, você fica pensando isso aqui, aquilo ali e tal, mas no final das contas, tá dando certo, né, na sua categoria, mas eu acho que, é, varia, varia, mas eu já sabe que foi que deu certo, você sabe que deu certo, no campeonato de IA e B, é, rola muito pensamento assim, e tal, o cara fica, por não ter contato, por assim, é claro, então, você dá o seu melhor, e o melhor do oponente, não interfere no seu, porque, no Kendo, você, por mais que você dê um, um bem rápido, forte, bonito, sabe, e o cara pode fazer o Kaesh, sabe, pode fazer no Ki, alguma coisa, e você, não, não acerta, mas no IA, eu acho que, assim, você, quando estiver treinando, ou quando estiver no campeonato, você tá fazendo ali e tal, e você, acaba que, você acaba pontuando no erro, do oponente, por ele ter errado, coisa que você não errou, não é, é mais subjetivo isso daí. É, a gente tinha comentado, que o competição para IA, e os dois fazem sua, apresentação, mas, dos Katas, individualmente, sem, não é uma luta de contato, e são necessariamente, os mesmos Katar, só a partir do quarto dan, que começa a ter, Katar de Koryu, a escola clássica de IA, que o atleta ali, pratica em particular, né, mas, na nossa categoria, aqui no Brasil, até terceiro dan, pelo menos, a gente tem preferido, usar somente o CTEI, que é, do padrão, da federação japonesa, de Kendo. E, quando você desempenha isso, suas técnicas e tal, os árbitros, eles estão de olho, em quanto você, consegue expressar, com o seu corpo, o seu conhecimento, dos, dos conceitos do IA, certo? olhar, respiração, você tem que sentir bem, demonstrar que está sentindo, a presença do seu adversário, e principalmente, reagindo, né, com uma linguagem corporal, a essa presença, e um timing, bastante coerente, entre o que esse adversário imaginário, estaria fazendo, e a sua resposta. em cima disso, você, desembanha a espada, corta ele, corta um segundo adversário, tal, existe toda uma, mecânica que, não é simplesmente, robótica, né, a gente brinca que, a repetição de Katar, é um treino muito robótico, mas no IA, a gente, consegue adquirir, bastante fluidez, conforme a gente domina, essa presença, do adversário, imaginário. Então, o timing que você executa, cada corte, cada virada, cada percepção, de um próximo adversário, acaba mostrando, né, com a linguagem corporal, o quanto você tem, de conhecimento, em relação a isso. E é justamente, o que os árbitros, estão observando. Então, não é meramente, desempenhar, uma performance, de dança, uma performance, mecânica, corporal. Existem outros, critérios subjetivos, né, que eles estão observando, e conforme, um ou outro, adversário, ele não demonstrar, adequadamente, esses critérios, ou, errar, mecanicamente, um ângulo, uma postura, um timing, isso, conta para ele, uma espécie de erro, né, e ao final, quem somou mais erros, acaba sendo, o derrotado, o árbitro, vai preferir, o competidor, que, demonstrou, menos erros, então, um AI com, uma qualidade, superior, a do adversário, né, e assim que funciona, desde as primeiras, até as últimas, graduações, sendo que, quanto maior a graduação, do praticante, assim, eu, pelo menos, praticante de segundo dan, não, mal consigo, erros, assim, pessoal, terceiro, quarto, quinto, sexto dan, a gente vê muito pela internet, né, e até a gente faz aquela brincadeira, qual do, você é o chimpã, assiste a luta, qual dos dois você, fergueria a bandeira, né, vermelho ou branco, o Gustavo Sensei, faz muito isso, né, essa brincadeira aí, avalia, teste seu conhecimento, né, como se você fosse o chimpã, aí, tá, você aponta para o vermelho, e os três chimpãs, dão para o branco, por quê? Aí você tem que procurar, estudar, discutir com o seu grupo de estudos, com o pessoal da academia, buscar a informação do Sensei, então é interessante entender esse aprendizado, né, acho que no Kendo a gente desenvolve muito, através da ação e reação com o adversário, né, o adversário ensina a gente quais são as nossas falhas, o que a gente está errando, mas no AI a gente não tem esse adversário, esse adversário é a nossa própria vontade de entender como estudar melhor, como aplicar melhor a nossa técnica. É, eu estava pensando, ah, então o AI é, tipo uma, por analogia, não é bem um jogo de xadrez, seria uma competição de caligrafia, ou seja, tem uma norma, um padrão, né, que se busca, putz, o A tem que ser desse jeito, o B, o C, e cada catáfro seria uma, frase, e os avaliadores estariam vendo essa sua escrita, né, como você escreve, a velocidade com a qual você escreve, o desenho que se faz, né, das letras, que seriam na forma de movimentos, então precisa de um conhecimento muito prévio, né, sobre qual que é o padrão do A, do B, do C, e assim sucessivamente. Vocês concordam? Seria alguma analogia? Nossa, ó, uma ótima analogia, viu, é que a caligrafia, no caso, ela, ela tá muito focada no conceito de forma da letra, né, se a gente for comparar, o I, é realmente muito complexo, em relação a mecanismos interiores, de percepção, por exemplo, no Kendo, respiração, o adversário, ele emite o Ki, você sente o Ki do adversário, para poder fazer uma, uma ação, ou uma reação, no I, você não tem esse adversário, você tem que mentalmente simular, é, o momento exato, que ele vai começar uma atitude agressiva, ele vai mudar um olhar, ele vai te levantar rapidamente, para te atacar, tudo isso está dentro da sua cabeça, então, o quanto você consegue ver bem aí, precisa ser traduzido, na maneira como você se movimenta, então, é muito difícil, muito subjetivo, a arbitragem, de I, né, então, é uma coisa que merece um estudo muito profundo. Sobre caligrafia, ao longo do tempo, cada um desenvolve a sua própria, né, o seu jeito, às vezes, tem aquele padrão, mas, eu também tenho um jeito próprio de escrever, todo mundo tem, como no Kendo, né, todo mundo, às vezes, coloca o seu Kendo ali, o seu jeito. No AI, eu acredito também que tem essa parte, né, quando você vai se graduando, você começa a pôr o seu próprio jeito, que você vem estudando, ao longo do tempo, e etc. Eu acho que no AI, é mais comum, no treino do Koryu, o estilo clássico, né, que o Koryu, ele é um pouco mais flexível, em relação a, a trejeitos próprios, sabe, é lógico que tem a maneira correta de segurar a espada, de o ângulo correto de corte, tem esses detalhes que são universais, mas pega, por exemplo, um oriental japonês, ele tem uma certa antropometria, estatura, proporção de membros, né, e pega um ocidental, um caucasiano, um africano, é bem diferente. Então, o movimento que soa muito coerente para o japonês, fazer daquela maneira como ele está, isso, da maneira como ele orienta, para uma pessoa com proporções corpóreas diferentes, pode ser uma coisa desengonçada, desajeitada, e aí essa pessoa precisa buscar um ponto de equilíbrio, que ela consiga realizar aquele tipo de corte, aquele tipo de técnica, com as suas especificidades. No CITIA, isso é um pouco mais difícil, justamente pelo caso da normatização. É muito rigoroso a questão de como é um corte, como é uma postura, como que é o movimento de limpeza de sangue da espada, a gente chacoalha a espada, então, isso é muito preciso. Tem a vantagem de que é possível você avaliar praticantes de estilos diferentes, você pode universalizar o diálogo do AI, muitos estilos de pessoas de estilos diferentes treinando juntos, mas existe uma desvantagem que talvez seja ser um pouco hermético dentro da própria norma. Eu acho que isso suscita uma questão de a normatização é boa, tem os seus lados, os contras e os prós. A normatização é boa porque você pode disseminar algo com mais facilidade, como tem coisas no Kendo que também são normatizadas. Todo mundo sabe que é o pé direito na frente, esquerdo atrás, um pouco de distância entre eles. Só que, na prática, cada um tem um jeito. Uma abertura de base num Shiai é diferente. Quando, às vezes, eu ensino os Shoshinxas, eu explico. Olha, a norma é assim, você vai usar os pés assim, você vai fazer o Suryashi assim, mas, mas, na prática, a coisa vai se modificar. Cada um tem um corpo, cada um tem um jeito, a antropometria, o tamanho dos pés, das pernas, dos membros. Então, você vai ter que achar o seu jeito, a sua forma. E aí que a gente foge da normatização e a gente começa a pensar a coisa um pouquinho mais profundamente. que lembra aquele termo lá, Shuhari. Explica aí, Shuhari. Ah, deixa pro próximo. Boa, Teatro, muito boa aí. Tem uma postagem no Espírito Marcial sobre isso daí. Ah, então deixa no link já. Inclusive, é do Gustavo Sensei, né? Essa postagem. Isso. Eu nunca tinha ouvido falar o que era Shuhari, Link no post. É, link no post. Quando eu li no Espírito Marcial, aí eu comecei a prestar atenção. Na mesma semana, eu acho que foi o Kendo 247. Ele postou uma coisa também sobre Shuhari. E eu comecei a ver, tipo, isso é bem disseminado. Vários cantos tem. E todo mundo sabe, só que eu não sabia era eu. Bom, a gente terminou o programa. eu continuo falando sobre Shuhari. Porque aí, dá uma pitadinha. A proposta, a proposta do programa é falar, né? A gente pode falar sobre Shuhari agora. Ah, vai lá procurar na Wikipedia. A gente pode falar sobre Shuhari e você adaptar as técnicas que você vai treinando corretamente pra fazer de modo errado no campeonato de Kendo. É, isso eu acho que talvez cria um link com o que é o campeonato, pra que que serve. a minha visão é pra você pôr em prática o que você está treinando. Basicamente isso. E testá-las contra outras pessoas. Daí você vai pro próximo e testa de novo, modifica e testa de novo. E assim sucessivamente. O Shuhari outro dia eu tava falando o Junji Toida, né? A gente vai lá tomar umas conversando nessas conversas de fim de treino ele falou que basicamente a gente tá todo mundo no Shuhu ainda. Só faz o que Sensei fala. Só faz o que Sensei fala, né? Sensei falou pra fazer assim você faz assim. Você repete. Faz igual. Daí como você já tem a sua própria autonomia Sensei você parte pro Ha, né? Você começa a testar coisas novas quebrar com os conceitos antigos que você aprendeu a pôr o seu próprio Kendo dentro do Kendo que você tem como base e depois no último estágio o Uri, né? Que seria fazer o pegar os cacos de tudo isso que você construiu e pegar o que é bom pra você e deixar o que não presta ou não funciona pra você ou seja você pega tudo de bom aí seria o nível dos Hatidans eles já estão nesse nível de isso serve isso não serve pra mim e eu acho que essa discrepância do que um Hatidans ensina às vezes o que ele ensina é o que funciona pra ele seja de Ai ou de Kendo acho que eu vejo muito disso eu vejo isso porque depois eu penso pô mas talvez isso não funcione pra mim não é porque ele é Hatidans que isso necessariamente funciona pra mim claro mas você tem que filtrar você também tem que testar tem que pôr na prova e aí sim mais pra frente você vai descobrir se realmente vale a pena essa informação ou não é isso aí churraria em três simples passos e aí continuamos com alguma coisa ou a gente termina o episódio por aqui não sei se tem uma dúvida aí geral sobre Kendo e Ai você acha o que o Kendo ajuda no e Ai e o que que o Ai ajuda no Kendo na opinião fala Marcio sinceridade fala a minha opinião eu penso que o e Ai ele contribui para o Kendo porque você trabalha melhor a estética do movimento que traduz como um movimento mais biomecanicamente falando correto você consegue trabalhar melhor os fundamentos da prática já o contrário eu acho que não tem muita influência você treinar eu acho que por exemplo você treinar você faz Kendo e você começa a praticar Iai eu acho que sim aparece você tem uma influência no seu Kendo positiva mas já o reverso eu não vejo muito não porque você faz Iai e você vai praticar Kendo a dinâmica é muito diferente nesse sentido né voltando bom eu acho que no Iai o que o Iai contribui para o Kendo contribui naquele momento em que você tem que fazer a apresentação de Kendo e tem que embanhar a espada e aí você vê claramente que a pessoa ou ela sabe ou ela não sabe e e claro você conhecer a utilização da espada né geralmente a gente fica muito preso ao modelo que é o Shinai e claro deve ter outras coisas e que vocês vão falar mais pra frente e tô deixando pra vocês tá e no contrário como é que o Iai influencia no Kendo não o Kendo influencia no Iai eu acho que influencia na minha visão a forma como você vai encarar o Iai você pode ter uma visão mais crítica se você treina o Iai é muito abstrato né você tem que imaginar que o oponente fez isso e você cortou e fez assim e já sabe nessa sequência e o o Kendo traz a dinâmica né tem uma pessoa lutando comigo e a realidade tem que ter tempo tem que ter distância tem que ter você traz essa experiência pra sua cabeça no Iai que mas é fica meio abstrato ela não 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 se reflete tecnicamente eu acho que é diferente de alguém que nunca fez Kendo nunca teve esse contato de saber como é que alguém vindo no seu man com tudo a gente acertando a pessoa que faz Iai e sabe dessa noção talvez ela encaie de uma forma diferente cada corte a forma que tem que ser feito o ilmi chamar o adversário ter esse conceito se bem que no Iai é a coisa mais protetiva como é que chama aquele termo de acelerar até chegar num ponto em que não tem volta no Iai é uma coisa muito mais pra dar a vida não é para tirar a vida então você vai utilizar esse instante eu não vou usar espada até que chega o momento que você usa talvez esse conceito de johakyu também seja interessante no kendo eu não vou te atacar não vou te atacar aí no kendo vai sim aí a pessoa vai lá e te ataca bom então você não me deixou escolha aí o cara dá um contra golpe eu vejo isso também sabe quando você tá fazendo aquele semestre fica insustentável e tem que disparar o golpe se você não disparar o outro dispara e você tem que conter ele de alguma forma com contra golpe com golpe mais rápido etc eu acho que como contribuição o kendo pro iaidoka é importante que você entende essas noções de kamai maai aberturas porque quando você treina o iai puro o fato de não sim faz você não ter o costume de receber golpes de um adversário de repente algum movimento que você faz pode abrir uma brecha que seria natural pro kendo mas pro praticante de ai essa é uma brecha subjetiva um exemplo disso é quando a gente faz o furikaburi pra fazer o kirioroshi se você quando ergue a espada acima da cabeça puxar a espada muito pra trás você tá expondo o tski não sei se vocês já viram tenho colegas que já vi pessoas fazendo isso fazer um corte um kirioroshi muito intenso o cara vai com a espada lá pra trás quase que subar bem você abre aquele peito de pombo mesmo pra depois trazer a espada e cortar no iai isso pode não ser um erro muito grande mas no kendo se o cara tá em jodan e levanta o jodan assim bem pra trás ele tá expondo o tski de uma forma muito perigosa então alguém fatalmente entra ali com um golpe então acho que é um exemplo de como o conhecimento do combate com o adversário presente tem que influenciar na maneira como você executa suas técnicas com o adversário imaginário o Luiz não treina eu acho que ajuda ajuda muito mas eu não sei no que você você sabe que ajuda Marcio não é só as duas modalidades iai e kendo tem uma diferença além do obviamente uma ter um oponente né real a outra ser imaginário é porque no kendo é uma disputa declarada né aquele momento você faz som que eu ali eu apresento armas né vamos lutar vamos fazer a disputa o que não ocorre no iai no iai você está na sua é está na sua eu estava lá de povo e o cara veio para cima de mim é você reage a uma possível agressão e essa essa diferença né traduz até também nessa questão porque no kendo você tem que atacar porque você já se predispôs ali a iniciar o combate né enquanto no iai depende só unicamente da ação do 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 adversário né imaginário mas será que não é um conceito mais do seitei de dar a vida de preservar a vida no koreo deve ter catástrofe você realmente não é pra parte pra cima e é isso aí é tem os koreo lá na frente que não é apesar de que não é essa questão de reação tem que catar aquele assassinato mesmo né é tem de execução né é não é bonito você é você tá lá tipo tem o que você tá lá esperando o cara passar pra contar ele você não vai reagir mas você tá reagindo a ação de alguém quando você matar o cara quem perde é sempre quem inicia uma agressão né no kendo catar no seitei isso acho que isso tá mais ligado a influência do do né o jutsu já seria a coisa do vou sair por cima da carne seca que sempre vou ganhar sempre não é mas no iai do mesmo koreo assim a maioria dos catar é uma reação né de autodefesa né tem poucos que não se enquadra aí mas no geral acompanha mais ou menos a ideia do seitei o renano que a gente não ouviu o podcast que a gente gravou com o mestre shin né perdemos falamos muito né dessa questão de jutsu e do na minha visão que a gente não é porque é do que tem a influência do budô de se preservar a vida de ser bom e tal porque a questão do jutsu né a técnica ela tá em toda a prática da espada toda a prática da espada da física é jutsu kirikaishi oikwomi kakarigeika tudo kenjutsu né a questão do do envolve mais a a reflexão pessoal de como o aperfeiçoamento contínuo essa noção de aperfeiçoamento contínuo faz com que você crie abordagens de reflexão se isso te torna de repente uma pessoa cuidadosa dedicada com uma uma mente forte focada então eu acho que é muito ilusório a gente tem um estrago muito grande no Brasil nesse negócio de kendo e kenjutsu né que como se estivesse separando duas coisas que não são diferentes na minha opinião já falei isso o podcast ainda não foi ao ar é a mesma coisa certo mas o que muda mesmo é uma abordagem particular o CPI ele é ele é muito reativo isso é verdade mas o CPI é um estilo ele não pode ser nem chamado um estilo ele de alguma maneira ele é artificial em alguns sentidos com o propósito de fazer o kendoka redescobrir o uso da katana no seu formato real e acabou crescendo de um jeito que ele engloba características de estilo então a gente até pode falar que essa ideia de preservar a vida ou sayano útil manter a espada sempre na bainha para resolver conflitos problemas isso é muito filosófico o fato de eu não perder a paciência bater na mesa numa reunião e xingar uma pessoa é uma analogia ao fato de eu ter segurado a espada dentro da bainha e não ter atacado ninguém então essas filosofias por analogia são bastante interessantes mas de fato é uma influência principalmente da formulação do conceito de budô se o Vitor Hugo estiver me ouvindo um abraço para ele ele vai entender mas é isso o pessoal é bem profundo o Kendo o objetivo do Kendo ele começa aqui é aperfeiçoar corpo e mente através da prática da espada qual seria o objetivo do Yaido realmente nunca fui atrás disso acho que o mesmo é o mesmo texto a ferramenta é diferente essa definição de Kendo ela engloba as três artes lá do confederação de Kendo Kendo e Yaido eu não sabia disso não acho que claro que deve ter uma questão do japonês japonês política de também tentar manter a coisa a instituição não sei não sei como é o início do jodô eu não sei dizer realmente como foi o objetivo dele e tal o do IAI foi justamente o como o ele já falou que era o Luís Tiago também que era para uma aproximação maior de Kendo com a com a espada com a espada também de preservação cultural pode ser cara também certamente porque se for ver existe escolas de esgrima é tem a esgrima moderna e tal mas é uma forma também de manter essa a cultura e a tradição da luta com a espada através da esgrima apesar da que a gente não sabe como é que eles lutavam na verdade as pessoas ficam criando teorias vendo manuais em livros e tudo mais que é uma coisa que se perdeu as pessoas realmente não sabem a gente nunca viu a luta de samurais é então é um é um ponto a se levantar se realmente o que a gente treina é o que era treinado que acho que é muito polêmico é muito polêmico não vamos falar isso aí é assunto para outro podcast porque senão a gente fica aqui até 5 horas da manhã é isso estamos conversados falamos de campeonato ou falamos campeonato foi só um pano de fundo e a gente falou de várias outras coisas acho que só faltou falar aquelas dicas a gente falou Renan nutricionista falar de alimentação falar de equipamento falar de não inventar coisa diferente de última hora não comer coisa esquisita que você não está acostumado não estrear uniforme novo a gente tem que falar isso aí perdemos o arquivo que a gente comentou todos esses detalhes mas é recomendável você já resumiu cara 10 minutinhos 10 minutinhos a gente fala você falou em 20 segundos não inventa você está com aquele chinai de sempre use protetor solar você está com aquele chinai de sempre e não troque de chinai no campeonato usa o que você sempre usa porque está acostumado com aquele balanço com aquele equilíbrio não use carbono não use carbono falamos também o barulho de plástico do carbono no cotê parece de subar eles não dão ipon isso me ferrou a vida inteira 10 anos à toa ainda em campeonato por causa disso não estreie o seu yay doggy no dia do campeonato não estreie sua espada qualquer vai estar duro vai estar duro apertado não vai conseguir possar guio não vai conseguir mexer a bainha de um jeito flexível todo equipamento que você tem que vai utilizar no torneio esse jeito tem que estar adaptado a ele já bem acostumado não pode ser novidade você não pode ter surpresas por causa dessas coisas aí você garoteou isso gera uma desvantagem um incômodo pode te desconcentrar no momento crítico é isso faltam agora as bicas nutricionais aquilo que eu falei chá de bico café com leite de coco whey protein não inventa no dia na festa é a mesma mesma mantenha ali se você comer mcdonald's coma mcdonald's não vou te julgar por isso se te der uma caganeira tanto melhor que é um adversário a menos pra gente se preocupar a gente pedia das dicas erradas pra gente garantir as nossas posições dizem que dá sorte estrear sair ou novo faz um birudô na véspera e fica tomando até duas horas antes do campeonato tira e queda sempre que eu tomei cachaça antes tomei todas antes do campeonato eu ganhei vocês acreditam nisso? você relaxa? tive uma fase assim também no começo acordava assim dez minutos antes de entrar no chá de um bêbado e até tinha um desempenho melhor é que cientificamente você fica mais criativo mais solto gente ironia aqui o cara tem aquela história de vou correr atrás do prejuízo e vou focar aqui de verdade acaba que o negócio dá certo a pessoa fica mais não vou dar tanta importância e nessa ela acaba indo bem você fica mais desencanado mais solto menos preocupado mas eu não sei não sei se é uma impressão minha Márcio Kendi se você tomar alguma coisa ficar meio feliz alegre pro chai do Kendo acho que talvez você tenha assim uma flexibilidade você fica mais tranquilão solto desencanado eu acho que no IAI se você ficar meio zonzo meio alegrinho isso te atrapalha olha só ah mas pra relaxar né os músculos talvez seja uma dose que nem cause nenhuma alteração significativa mas pode ser um efeito placebo de você pensar putz depois dessa acho que eu vou melhor pode acontecer pode acontecer isso esse programa vai antes do domingo faz sexta ao ar hein Luiz será que o pessoal vai chegar tudo na cachaça lá melado aquela fila cheirando em álcool é isso acabou então pessoal acho que é isso cobrimos coisas algumas perguntas considerações finais foi coisa que só me chega e na verdade acho que derrola até um episódio duplo aí se brincar se passa vamos ver vamos ver tudo é possível que a ideia do programa seria até criar duas partes né cada parte vai estar hospedada nos seus respectivos sites então obrigado ao Luiz ao Márcio e ao Bem pelo programa sem a iniciativa deles eu não estaria gravando esse programa e esse episódio não estaria saindo ao ar vocês querem falar alguma coisa bom finalmente eu vou escutar mais um fator show de bola comentário profundo acrescentou muito ao tema isso está cansado eu queria agradecer que todo mundo participou também e eu acredito que pelo menos no Sinai na Caveira esse vai ser o primeiro episódio que a gente vai postar com o Bem vai postar com o Bem com o Bem acho que vai ser o primeiro como a ideia é postar esse episódio aí nessa semana antes do seminário ah sim assim a gente já gravou com o Bem alguns episódios que estão em estágio de pós-produção também com os editores responsáveis fala pra ele angelizar é um ano de edição com efeitos especiais ah um ano está na pós-produção um ano e três meses o Bem ele acho que já faz parte da equipe do Sinai na Caveira o o Candy é é convidado e tal mas a gente está de portas abertas literalmente por mais piegas que isso possa parecer e a gente vamos tentar gravar aí o máximo possível melhorar a qualidade ver os assuntos cada vez mais legais se puder sugerir alguma pauta alguma coisa a gente estamos abertos aí também e pronto é isso aí valeu falou bem e o Candy estou com a palavra bom obrigado pelo convite a gente fez uma iniciativa pioneira que juntou os três maiores sites podcasts produtores de conteúdo que andou no Brasil então tomara que a gente consiga agendar e desenvolver mais material porque é difícil contar com os canais oficiais a federação é uma federação amadora é um pessoal que já está já tem uma ocupação diretamente ligada com os eventos com a instrução então por experiência própria acho que todos nós sabemos o quanto tem de desinformação a respeito de Kendo e espada japonesa no Brasil então acho que nossos programas aí têm assumido uma liderança em busca de um esclarecimento maior principalmente para as pessoas não caírem aí em maracutaia não serem enganadas por supostos instrutores aí que dizem que ensinam isso e aquilo e tal então a gente está de parabéns posso dizer isso valeu valeu obrigado até a próxima